Música 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 Hoje eu vou Eu vou Hoje eu vou encerrar O poteiro Em casa Nessa vez Você passa Hoje eu vou No tempo Eu vou Hoje eu vou Encerrar O poteiro Em casa Nessa vez Eu vou Você passa Eu passava De sombria Eu me salvava Brilhando Eu criava Minhas coisas Minhas roupas Tratando Eu me salvava E eu me salvava E eu vou Minhas roupas Encerramento Mas o poteiro O poteiro Que o acusar É o peste Desculpe E você Me Que o poteiro Hoje eu vou descer a caramba O mal quebrou em casa E nessa vela louca se para O mal quebrou em casa Hoje eu vou descer a caramba O mal quebrou em casa E nessa vela louca se para O mal quebrou em casa E nessa vela louca se para O mal quebrou em casa E nessa vela louca se para